Bom dia, hoje temos conosco o Jaime Pissarra, que é secretário-geral da IACA, a Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais, e que escreveu muito recentemente um artigo sobre a produção de alimentos, nomeadamente sobre um tema que há muito não se ouvia, que é a soberania alimentar, e que agora se ouve cada vez mais, e é uma questão que começa a ser relevante nestes momentos de crise, e por isso vinha-te perguntar, Jaime, o que é que, resumir-se este artigo, e porquê que esta questão da soberania alimentar se tornou mais importante neste período de crise? Bom dia, Luís, muito obrigado pelo convite antes de mais. De facto, o que me levou a escrever o artigo foi fazer um conjunto de reflexões que me pareceram bastante oportunas, numa altura em que podemos ter esquecido um pouco, mas continua presente na agenda, e vamos ter que o discutir, duas questões essenciais, que são, nomeadamente, a reforma da PAC, e com os planos estratégicos ao nível de redes Estado-membro, e, portanto, vão levantar aqui a questão que o margem de manobra é que os países terão ou não, e o Green Deal, o Pacto Tecnológico Europeu, com uma vertente muito importante também para isto tudo, que é o Farm to Fork, ou a estratégia do prado ao prato. Isto porquê? Porque nós, a primeira questão que me parece relevante neste momento, é salientar o enorme esforço que todos os operadores da agricultura, agroalimentar e o setor da logística, temos vindo a fazer para que a cadeia de abastecimento pudesse funcionar com alguma regularidade, sendo certo que agora vamos ter uma crise de mercado. E, portanto, isso levantou-me a equacionar três questões, três grandes desafios, que no fundo irão refletir a questão da soberania alimentar. A primeira é o mundo rural, e a importância das atividades do mundo rural. Nós sabíamos, mas penso que a sociedade se afastou muito das questões do mundo rural, da importância das atividades económicas ligadas ao mundo rural, e é importante ressalvar aqui a questão que foi introduzida em 92, com a reforma da política agrícola comum na altura, que é a multifuncionalidade da agricultura, que tem sido muito focado na vertente ambiental, mas há que recordar que, para além da paisagem e do território, temos a função de produção de alimentos. E essa é relevante e não podemos esquecer. E, juntamente com esta, vem a velha questão, que se tinha colocado na crise económica de 2009, que era os estoques de segurança. Porquê apenas ter estoques de segurança nos produtos petrolíferos e não alargar a noção de estoques estratégicos a outros setores vitais? A segunda questão leva-nos à internacionalização da agricultura. A questão dos acordos comerciais, a deslocalização de empresas europeias para outros espaços do globo e, muitas vezes, a agricultura ter sido moeda de troca nesses acordos internacionais. E depois, ou ligados a eles, o não cumprimento de normas essenciais, valores europeus, como questões ambientais, segurança alimentar, bem-estar animal, apoios sociais aos trabalhadores, inclusive, que distorcem a concorrência do mercado. E a última vertente, que vai estar muito presente, quer agora nos apoios à agricultura e à economia em geral, quer na definição de políticas, é a coerência das diferentes políticas e a responsabilidade e as decisões coerentes e unânimes dos Estados-membros para enfrentar os desafios. Significa que não vale a pena termos grandes ambições sem um orçamento adequado às ambições dos países, dos diferentes países. Tudo isto, e essa é uma questão que também para mim foi essencial durante esta crise, que é o reconhecimento do papel da ciência e a credibilidade da tecnologia, da investigação, da inovação e, portanto, assumir aqui a ciência como motora de decisão e como aspecto ainda mais importante da decisão, que nós defendíamos, mas que tem sido ignorada, prevalecendo o chamado princípio da precaução. Portanto, todas estas questões, enfim, eu não vou, não tenho tempo de desaprofundar, mas acho que eram importantes se alientar neste momento para não nos esquecermos delas e para termos bem presente agora, quando retomarmos a evolução e a discussão destes dossiês, sendo certo que vamos ter uma retoma baseada numa economia verde, mas há que pensar e ter a noção presente de ter sustentabilidade, não é apenas ambiental, temos de ter um equilíbrio entre a parte económica, para ter as empresas viáveis, e a parte social. No fundo, Luís, se me permites resumir tudo isto, eu penso que a pior pandemia é de facto aquela que nos tolha a capacidade de refletir e aprender com os erros. Penso que vai ser importante tirarmos lições desta crise, porque agora vamos ter uma crise de mercado e era importantíssimo olhar para estas questões valorizando a nossa agricultura, o papel da indústria do agroalimentar e a soberania, porque um país que não tem a soberania é um país vulnerável e é um país com pouco sentimento. Muito obrigado, Jaime. Estendemos um bocadinho para além do tempo. Não, não, claramente valeu a pena, porque é um tema fundamental e tem que estar em cima da mesa, particularmente nos momentos que vivemos. Foi mais uma rúbrica de favas contadas da Consulai de hoje. Até breve, até amanhã. Muito obrigado, Jaime.